Jesus, meu dia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir terror, Ele confiarei, Ele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá, Seu poder, Seu amor. Jesus, meu dia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir terror, Ele confiarei. 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 Amém. 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 Oh, igreja, se compensa no pecado, deixa o corpo purificar Oh, igreja, tu és o palco do inferno, vigia Oh, nome de Deus é feliz, oh Cristo, que é a glória de Deus Vem a reivindicão, o futuro da terra, irmão, não se dá E deixa o Senhor de lutar, nada é o que quer Jesus, o palco do inferno, Jesus, o palco do inferno Oh, igreja, será que podes ver o pecado? O pecado é pecado, o mundo quer te corromper Abre os olhos e o seu ouvido, ouça a voz do Espírito de Deus A te dizer Oh, o povo mais Descunha o povo mais Se não sabe o povo mais Love me free Oh, o povo mais Jesus, o povo mais Se não sabe o povo mais Santo, a mentira A hora está secando, não há tempo a perder O Espírito Santo, a santidade Oh, igreja, se compensa no pecado Deixa o corpo purificar Oh, igreja, tu és o palco do inferno, vigia O louco mais Irmão não se pare, deixe o seu tribunal Vada o que tem Jesus, o nome está 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 Jesus, o nome está